Rede Globo cria departamento para vigiar os funcionários. Medida causa revolta e é exposta na imprensa. A alta cúpula da Rede Globo tomou uma decisão definitiva quanto à vida social dos seus funcionários. Todos os contratados, artistas ou não, devem seguir a nova regra estipulada pela direção da emissora carioca. A medida vem causando revolta. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, a emissora resolveu fiscalizar os funcionários e todos estão devidamente proibidos de fazer qualquer tipo de propaganda nas redes sociais, seja elas pagas ou não. Um departamento foi criado apenas para vigiar os que ousarem quebrar a ordem. Em dos episódios, um funcionário publicou a imagem de um livro que ela estava lendo, pago com o suor do seu salário, mas foi obrigado a retirar a publicação do ar. Fátima Bernardes perde espaço na emissora. Programa de Fátima Bernardes. O encontro perderá espaço nas manhas da Globo, enquanto Ana Maria Braga ganhará mais tempo no ar com o seu Mais Você. De acordo com a programação da próxima sexta-feira, 31, enviada pela Globo Imprensa na tarde de hoje, 24, o Mais Você ganhará mais 10 minutos e passará a ser exibido das 8h50 às 10h18, atualmente é encerrado às 10h08. Enquanto o programa de Ana Maria ganhou mais tempo, o encontro perdeu. A atração de Fátima Bernardes começará mais tarde, às 11h, hoje, é às 10h50. Ao contrário das mudanças realizadas pela emissora no horário nobre, as alterações na grade matinal não têm relação com a propaganda eleitoral, que começará no mesmo dia, já que os horários destinados aos políticos são à tarde e à noite. Essa é a segunda vez que o encontro perde espaço na Globo. A primeira vez foi na mudança da programação matutina que ampliou a duração do Bom Dia Brasil até as 8h50. Na época, Fátima foi a mais prejudicada, já que lhe foi tirado 15 minutos. Desde a estreia, em 2012, a atração da ex-esposa de William Bominner já perdeu 25 minutos de duração e agora ficará apenas uma hora no ar.